Aqui é o professor e consultor Leomar Aragão. Vamos partir aqui para o nosso terceiro vídeo, onde nós vamos falar sobre pactuações especiais na contratação. Eu estou falando sobre contratos de trabalho em vários sentidos, ou seja, baseado na CLT. Quando for celebrado contrato de trabalho ou contrato de experiência, existem outras pactuações especiais que podem ser feitas com o empregado a fim de regulamentar a sua prestação de serviços e seus pagamentos, especialmente em relação à jornada de trabalho que cumprirá e como se dará o pagamento ou compensação dessas horas excedentes. Isso precisa ficar muito bem claro entre ambas as partes. Por isso que o empregado precisa atentamente ler o seu contrato para depois não ter dúvidas, para depois não querer gerar problema ou para depois não querer gerar situações onde venha constrangir ambas as partes. Até mesmo porque houve ali uma assinatura onde você concordou com a celebração desse contrato. Isso serve como regra à jornada de trabalho, que é de, no máximo, 8 horas diárias e 44 semanais, conforme o inciso 8 do artigo 7 da Constituição Federal de 1988 e o artigo 58 da CLT, Brasil, 1943. Mas é possível que haja prorrogação dessa jornada sem importar em pagamento de horas extras, caso haja algum tipo de acordo legalmente previsto nesse sentido. Brasil, 1988. Assim, é possível se fazer o acordo em compensação de horas. Bancos de horas individual. Existem ainda o coletivo, mas é o tema para o outro capítulo que nós falaremos consequentemente, que é o banquinhos de horas. Esse banquinhos de horas precisa ser muito bem acordado. Porque, muitas das vezes, a pessoa que está sendo contratada, ela não quer entrar nesse entendimento, como se o banco de horas não fosse interessante para ele. Pelo contrário, se houver uma programação por parte desse colaborador, com certeza, o banco de horas para ele é muito mais compensativo, ou seja, vai de acordo com a necessidade de cada um. E a imposição da empresa, é claro que se a empresa tem a oportunidade de poder estar trabalhando com esse banco de horas, que hoje a legislação fala que não pode ultrapassar de seis meses, passando disso tem que pagar hora extra, então nós temos que ficar muito atento a esses acordos, porque muitas das vezes a gente acha que é maléfico, mas é muito benéfico para quem tem algum projeto, alguma programação durante o seu período de trabalho, até mesmo para uma futura viagem, caso você tenha programado aí, para que você possa aí, talvez, estar curtindo aí essa sua folga. de modo que o excesso de jornada em um dia seja compensado e em outro respeitados os limites legais, caso não haverá necessidade de pagamento de hora extra extraordinária. Isso é claro, conforme eu falei. Isso tudo entra dentro de uma questão extraordinária, ou seja, dentro de um acordo entre ambas as partes. Isso tem que ficar muito bem claro. O banco de horas, ele é lei, ele é aceitável. Isso precisa ser muito esclarecido. De acordo com a prorrogação de horas, de acordo com o artigo 59 da Série T, estabelece que a duração diária de trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de duas, por acordo individual, convenção coletiva, ou acordo coletivo de trabalho. Brasil, 1943. Assim, a regra legal é a celebração de um acordo de prorrogação de horas já na admissão do empregado para que ele possa, se for o caso, cumprir horas extras. Esse instrumento tem validade ainda mais importante para a questão da fiscalização, mais até do que para o caso eventual ação trabalhista. Nesse caso, se o empregado não tiver celebrado o acordo de prorrogação de horas, mas ainda assim fizer 10 horas do mês e a empresa pagar essas 10 horas, caso haja uma ação trabalhista, a possibilidade de condenação é extrema remota. Pois, mesmo sem o acordo de prorrogação de horas, houve o trabalho extraordinário, e esse já foi pago, nada mais sendo devido. Contudo, haja uma fiscalização, isso tem que ficar muito bem claro, diferente do texto acima. Atualmente, com o E-Social Brasil 2014, a fiscalização é mais simples. O fiscal poderá atuar à empresa por terem sido cumpridas as horas extraordinárias, sem que tivesse sido pactuado entre as partes, entre as partes, entre o empregado e o empregador, e sem que tivesse sido observada a previsão, a previsão, é claro, citada no artigo 59 da CLT, com celebração do acordo de prorrogação de horas extras. Assim, poderá haver imposição de multa administrativa. Diante disso, mesmo que não haja intenção de que o empregado venha trabalhar em jornada extraordinária, recomenda-se que, no ato da admissão, seja celebrado esse acordo de prorrogação de hora extra. Tem que estar escrito, tem que estar conversado, tem que estar combinado entre ambas as partes. Se isso houver num acordo coletivo, fale, passe, para esse empregado, ou para essa pessoa que está sendo contratada. Você, do RH, precisa esclarecer muito bem isso, e você, contratante, precisa tirar todas as suas dúvidas, conforme eu vi falado em vários dos vídeos. Você precisa ter entendimento disso. Isso não pode ser levado para casa com essas dúvidas. Você não pode ir para casa com essas dúvidas. Você não pode ter receio de perguntar. Você não pode termir em perguntar. Isso é normal, isso faz parte de uma legalidade. Isso também vai entrar nos quesitos dos direitos e deveres a qual você tem que cumprir. garantindo que, caso venha a ser necessário, já esteja pactuado e não se caracterize como irregularidade. Acordo de compensação de horas. Esse acordo de compensação de horas é um instrumento escrito. A jurisprudência tende a aceitar o acordo tático, não escrito, mas não é posicionamento unânime, de tal sorte que é de todo recomendável que seja sempre celebrado por escrito. Tudo que se conversa e não se escreve se perde no ar. É muito perigoso isso. Por isso que precisa ter uma certa formalidade. Precisa estar escrito o que foi combinado. Quando celebrado por escrito, que autoriza a compensação da jornada de trabalho ao longo da própria semana, nesse caso, pode ser cumprido um dia de trabalho, diluindo-se as horas em outros dias da semana, desde que a jornada diária não ultrapasse 10 horas. Considerando aí que a jornada de trabalho é de, no máximo, 8 horas diárias e 44 semanais. O mais comum é a contratação do empregado para trabalhar 8 horas de segunda a sexta-feira e mais 4 horas aos sábados, não excedendo, dessa forma, nem o limite diário de 8 horas, nem o semanal de 44. Porém, a empresa pode dispensar o trabalho aos sábados, de modo que as 4 horas que seriam cumpridas nesse dia sejam diluídas ao longo da semana. Assim, por exemplo, o empregado pode trabalhar 9 horas de segunda a quinta-feira e mais 8 horas na sexta-feira e que manterá a jornada no limite máximo de 44 horas, não importando em pagamento de horas extras. Pode ser estabelecido ainda o trabalho diário de 8 horas e 48 minutos de segunda a sexta-feira, que, da mesma forma, manterá a jornada limite máximo de 44 horas semanais, também não importando em pagamento de horas extras. Outros horários dessa compensação também podem ser estabelecidas desde que, respeitado o limite de 10 horas de trabalho por dia. Por exemplo, o empregado pode trabalhar 10 horas às segundas, às terças-feiras e 8 horas à quarta e sexta-feira e que manterá a jornada no limite máximo semanal de 44 horas, não importando o pagamento de horas extras. O banco de horas individual é outro instrumento que pode ser celebrado com o trabalhador e o banco de horas individual conforme a previsão nos parágrafos 2 e 5 do artigo 59 da CLT, que poderá ser dispensado o acréscimo de salário por força de acordo com a conversão coletiva de trabalho. O excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não excede o período máximo de um ano. A soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado no limite máximo de 10 horas diárias. O banco de horas de que se trata o inciso 2 deste artigo poderá ser pactuado por acordo individual escrito desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Ou seja, não será necessário o pagamento de horas extras desde que o excesso de hora extra em um dia seja compensado pela correspondente diminuição em outro dia no prazo máximo de 6 meses para o banco de horas coletivo. Esse prazo é de 1 ano. Nós temos que ficar muito atento a essa diferença entre horas extras, bancos de horas e banquinhos de horas que se trata da previsão de acordo com o parágrafo 6º do mesmo artigo 59 da CLT que prevê aí e que é listo o regime de compensação da jornada estabelecida por acordo individual tácito ou escrito, deixando isso bem claro, para que a compensação no mesmo mês. Esse nome não existe, cremos que nem mesmo na literatura, tendo sido adotado por este autor para tentar aclarar a questão na medida em que como o banco de horas admite que não seja pagas em hora extra, caso o excesso de horas em um dia seja compensado pela correspondente pela correspondente, é claro, diminuição em outro dia, mas permite isso ocorra mesmo por acordo tácito, não escrito, desde que a compensação ocorra no próprio mês. Como dito, essa forma de compensação admite a pactuação tácito, mas recomendamos que seja feita novamente eu digo, seja feita por escrito, pois deixará claro sem sombra de dúvida a sua existência de pactuação. Isso precisa ser muito bem claro, porque, vou dar um exemplo aqui, se o empregado chegar uma hora após o seu horário normal, poderá sair uma hora após o horário normal, sem que isso importe o pagamento de horas extras e sem que haja desconto pelo atraso. Ou seja, no que ele atrasou de manhã, ele compensou na sua saída ficando ali dentro da normalidade das oito horas trabalhada. Isso precisa ser muito bem conversado entre você e o seu RH, é claro, ou entre ambas as partes de acordo com o acordo coletivo ou de acordo com aquilo que foi escrito e conversado dentro da sua contratação. Como dito, tal compensação deve se dar no próprio mês e que não se confunde com o prazo de trinta dias. Assim, se houver trabalho extra no dia primeiro do mês, poderá ser compensado o dia trinta do próprio mês, sem qualquer problema. Contudo, se a hora extra for cumprida no dia trinta, evidentemente, não poderá ser compensada no mesmo mês. Assim, deverá ser paga como hora extraordinária na numeração desse mês. Ficou bem claro essa situação para você? Houve-se um entendimento em relação ao que foi dito? Reveja esse vídeo, consulte esse vídeo. Se tiver dúvida, volte, consulte para que você não tenha dúvida, porque trata-se de um mecanismo simples e sem grandes formalidades, por não necessitar de documento escrito, que facilita o dia a dia do trabalho. Se o empregado tem um problema de trânsito e se atrasa, não precisa sofrer desconto na renumeração, é claro. Claro que tudo isso conversado, pois pode compensar esse atraso com horas além da jornada de trabalho, sem caracterizar ali hora extra, conforme falei no texto acima. Por outro lado, se o empregado precisa de um dia, ficar até mais tarde para terminar um serviço urgente, ele não terá necessidade de pagar as horas extras. se conceder redução da jornada em outro dia, no próprio mês. Então, fica muito bem clara essa questão das horas extras do banco de horas, do banquinhos de horas, e no próximo vídeo nós vamos estar falando sobre exame adicional. Vamos estar falando sobre ASO. Isso é muito importante para o entendimento de você, empregador e empregado, diante de uma situação voltada às questões legais da CLT. Muito obrigado pela sua atenção. Abraço, fica com Deus.